Ela sentiu saudades, ela me ligou E por telefone ela chorou, chorou Ela sentiu saudades, ela quer voltar E por telefone eu vi ela chorar Ela chorou de amor Quem sabe que ela chorou Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor Ela chorou de amor E por telefone ela pediu perdão E eu a perdoei Pra não vê-la chorar Quando a gente ande Ela chorou de amor 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 Pra gente tomar o meio do álbum Mas tá aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Olha o vídeo É do Pablo daqui a pouco É do Pablo daqui a pouco Ela chorou de amor Ela chorou de amor Fica junto Que rigor Ou me amarrou Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Vai Raimundo vai Quando é tocando Você diz que vai embora Ave Maria Oi 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 Ó Oi Oi Não ouvir, vem Eita, tem amor O jeito que puder ajudar na caixinha da gente E tome forró Vai meu filho Dá que a tona vai sair dele pra gente ir embora Bora moçada que eu vi Vem loura dançar aqui Vem loura dançar aqui Vem loura dançar aqui Vem loura dançar aqui Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrapalhou Não é bom Qualquer ruim que ele chamar Vai embora Vem loura dançar aqui Só de pô Pode bater você comigo O amor é meu E pegar Abraçar aqui Cheio de beijinho Não é bom Quando você diz que vai embora Vem loura dançar aqui Vem loura dançar aqui Vai meu filho Não vai lá hein Bota pra descer Só tudão Ajuda a dar uma caixinha aí Olha aí É de fortaleza Ceará E balancei E balancei E balancei Vem loura dançar aqui Obrigado meu querido, tira a caixinha aí, eu botou 20 reais Toma a menina, vai dançar, vai dançar, vai dançar, vai dançar Vai, vai, vai Vou o cabo lá, o cabo Me balançou, me balançou Tem uma cachaça pra mim aí, ó Arrasque Fica só mexendo Deixa esse seu peito aí, cara Pelo menos eu vou vender duas minhas, rapaz, eu pergunto Vai, assim você, vai, assim ó Vai Fica amor, olha por favor, não me chove Vai Fica junto, gigante, eu me amarro Chava, chama Os teus cheiros, teu sabor me atrasando Vai Vamos lá, comprando você que isso vai levar Vai Vai, vai dançar, vem dançar e só de outro Eita, diabo Pode mais ter você comigo Com o amor, ele vai matar o alemão E pega, abraçado, cheio de beijão Pode mais, comprando você que isso vai levar Fica mesmo Chava Fica de piseira, senhor E vai lançar, e vai lançar Pode imitar, meu, fica subida, subida, subida Tá contra a mão que é só melhor, né Obrigado, meu querido, eu já me inscreviu E não apresento, eu sei que esse foi Ajuda aí, meu, minha só não morreu Ó, rapaz, tem que fazer Vai Pesda aí, meu, isla O amor, é bom Amor, amor, amor E cajô, tudo pé, confuse Quando me amarrou Chava, chama, chama Pois que eu sei O sabor De minha chama, chama, chama Eu nãoances Como você quis Embarilhar Embançar o sol Pode bater você comigo É uma moreminha Te pegar Te abraçar Quando você quis Show, show Basta o meu chão Vai, morena, basta uma decente Subir a contramão, viu? Eita Eita, forró da bichinha Olha Olha Bora, gente, ao vivo Alemão da pisadinha, hein? Ó, funcion Vai Dois, sucesso Me balancei Me balancei Me balancei Viu, meu patrão Viu, 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 viu Viu, viu Vai, João Paulo Senhor Vem aqui, balanço o pouco Eu tô no rolo da lança Eu tô no tutu Eu tô no tutu Olha a pegada Vem, 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 vem Chega mais, chega mais Olha Vem aqui, balanço o pouco Tudo rolo da lança Hoje, ô Paulo Eu tô no tutu Eu tô no tutu Olha a pegada Vai, senhor Chega mais, chega mais Olha, senhor Chama, chama, chama Chama Quando eu tô no tutu Começa a rebola Rebola, rebola, rebola Chama, chama Olha só Vai, gente, a marca Vai, faz Entre o treino Chama Chama, chama Outro Vai Chama no piseiro Chama no piseiro Chama Chama Que ele não tem não, viu Eu vou falando logo a verdade Mas paixão Nós temos o corpo Vai Assim, ó Ó, treina a rua dela Com meu carro rebaixado Meu porta-malas Escutando forró pesado Toma o vencer Chamei ela pra sair Ela aceitou com a vantagem Que foi caindo Atrás de mim Viguei meio impressionado Fui no banheiro Dona, ela sumiu Quando fui procurar Com o Ricardão Ela fugiu O quê? Barrocheza Vai Barrocheza Tô Pode crer Tu merece um prêmio Vai Barrocheza Toda em medo Pode crer Miserá Você merece um prêmio Vai dar virada E mulher Vasco a vida do mundo O coração Que é vagabundo Vai Vagabundo Show Show E mulher O quê? O coração Que é vagabundo Vai, gente Assim, ó Vagabundo Vagabundo Chama Vai Bora, morena Bota, bora Assim, morenão Chama Igual a Renata Comi Renata Vai Chama Vocês Obrigado Eu também vou filmar a gente, não vai no volume da mão, não vai assim. A mão, tá bom, chama, chama, vai, assim ó. Entrei na rua dela, vou voltar ao rebaixado, meu portamante. Eu logo vencei, me rir, chamei ela o quê? Ela, assim que eu convidava, a gente foi caindo, a pá, pra de mim. Fui amanhã, de nada miserável, sumiu. Como fui procurar, tava demais. Vai, vai. Barrocheita Vai, assim, ó Tô bem vendo Chama, chama Pode crer, você merece Rapaz, você não é, você não é, ela Barrocheita Tô bem vendo Vai, pode crer Você merece O melhor prêmio do Brasil Chama Que mulher mais candidato O coração que é Vai, assim, ó Vagabundo Chama no piseiro, ô cachorro, cachorro Eu tenho um cachorrinho desse aí lá O coração que é Vagabundo Vai, vai Vagabundo Chama Chama no piseiro do alemão Chama no piseiro Chama no piseiro Ai, mulher, chama no piseiro Chama no piseiro Vai, mais um Quanto vai cantar agora? Vai, tá Não é isso que você fez Alemão, quanto vai cantar agora Vagabundo Ei, tá feio Bota pra terceiro Vagabundo Chama Olha Até tem esse, pô, rapaz Meu amigo, vai fazer mais um Depois nós vamos lá pra mostrar Essa também é boa Que era você cantando, pô Você estoura Norma e sujo Tá na área, meu bem Alô, São Paulo Fica, amor Por favor Não te jampou Fica junto Que contigo Me amarrou Pois teu cheiro Teu sabor Que me atrai Ah, não é bom Quando você diz Vai embora Oi, vem bailar Vem dançar e solte o corpo Onde mais ter você comigo Amor é meu Te pegar E te abraçar Te encher de beijo Só não é bom Quando você diz Que vai embora Alô Mal listada Dorme sujo Tá na área É isso aí Opa, tá cheio de câmera aqui Câmera 1, 2, 3, 4 Fica, amor Fica, amor Por favor Não te jampou Fica junto Que contigo Me amarrou Oh, esse teu cheiro Oh, esse teu cheiro Teu sabor Que me atrai E só não é bom E só não é bom Quando você diz Que vai embora Alô E só não é bom Que contigo Que contigo Me amarrou Oh, esse teu cheiro Teu sabor Que me atrai E só não é bom Quando você diz Que vai embora Oi, vem, vai lá Vem, dança E solte o corpo Bom demais Ter você comigo Amor em mim Te pegar E te abraçar Te encher de beijo E só não é bom Quando você diz Que vai embora E tome for Tá quase chegando a hora Quatro horas Eu vou embora Vou ver a final Espanha e Inglaterra Não vou perder Essa Eurocopa não Vou apostar na Espanha Vou tentar ganhar um dinheiro No jogo Esse negócio de musa Não dá nada não Minha mulher falou assim Vou te dar esse mês Só pra você Me mostrar pra mim Que a música É negócio Senão Vou pular fora Falei Você tá certo Vai passar fome Essa é pra mim Cheia de mania Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Sabe que é maravilhosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Já você não quer Já você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de São Paulo Muito obrigado aí Muito obrigado aí Alô São Paulo Dorme sujo Tá na área Meu bem Esse passeio tá bonito Cheia de mania Cheia de mania Toda dengosa Menina bonita Quem sabe que é gostosa Com esse seu jeito Faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar Você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra que eu gostar de você Então me ajude Manda bolinha Manda bolinha Essa barra que eu gostar de você Manda bolinha Manda bolinha Essa barra que eu gostar de você Come on Come on Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Obrigado Segue nós na rede social lá, tamo com a talzinha aqui. Obrigado, segue nós na rede social lá, toma. É um CPF pra cada celular, é um CPF pra cada conta do Google, tamo aqui. Alô São Paulo, dorme sujo, tá na área meu bem, sou eu. Me encamou, por favor, não te javou, fica junto que contigo me amarrou. Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai. Só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar e salte o corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar e te abraçar, te encher de beijo. Só não é bom quando você diz que vai embora. Alô São Paulo, dorme sujo, chegou meu bem. Fica, amor, por favor, não te javou, fica junto que contigo me amarrou. Pois teu cheiro, teu sabor, que me atrai. Isso só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar e salte o corpo. Bom demais ter você comigo aqui em São Paulo. Te pegar e te abraçar, te encher de beijo. Isso só não é bom quando você diz que vai embora. Alô São Paulo, dorme sujo, tá na área, meu bem. E tome forró. Fica, amor, por favor, não te javou, fica junto que contigo me amarrou. Mas teu cheiro, teu sabor, que me atrai. Isso só não é bom quando você diz que vai embora. Oi, vem bailar, vem dançar e salte o corpo. Bom demais ter você comigo, amor é meu. Te pegar e te abraçar, te encher de beijo. Muito obrigado. Eu acredito no clube, dorme sujo. Mas não é bom quando você diz muito obrigado. Alô São Paulo, dorme sujo, tá na área, meu bem. Muito obrigado. Quem gostou, fique em silêncio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.